Bom dia, bom dia, bom dia. Bora almoçar, bora. Bora aí, Deizinho. Olha só, né, vê? Olha, vem pra aí. Tem aparelhão, tem? Vem pra aí. Com uma pimentinha aqui, ó. Com uma pimentinha top aqui, ó. Vai aí. Com uma charra quezinha aqui, ó. Bora almoçar, bora. Quem que vai? E aí, meu amor, tá batendo foto, né? Também, né? Sim. Vai aí, ó. Corta aí, filha, pros pessoas verem aí. Hum. O que é isso aqui, filha? Você achou isso? Isso é o que? É o que? É, frango milanesa. Isso aqui é um frangozinho, a milanesa, o peito, né, amor? É. Entendeu? Frango milanesa. E aí eu faço aqui também, sabe, pessoal? Eu entendo um pouco também da cozinha. Fico, mas nunca faz nenhum pra mim. Aí, pessoal, se vocês quiserem nos ajudar no canal aí, desse. Tá vindo no canal, se inscreve, deixa o likezinho aí, deixa o comentário, pessoal. Passa pra mim, porque ela é milanesa. É, o nome do canal é... Dia a dia em plática, a dia desse. Você nos ajuda no canal aí. Esse. Dia a dia em plática, quando você ajuda no canal, se inscreve no canal aí. Deixa o likezinho, deixa o comentário de vocês. Isso é muito interessante. Deixa o likezinho, gente. Deixa o likezinho aqui, amor, vai. Se é bom, vai. Pra eu ver. Não, delícia. É bom não é não, é delícia. Não é bom não? É não, é uma delícia. É, passou de bom. Tá bom, né? As pimentas também, por aí, vai. Eu tenho que ser educadamente menor, né? Manda um aluno pro pessoal. Manda um aluno pro pessoal. Tô de boca cheia. Mas fala assim mesmo, amor. É vergonhoso aí, né, pessoal? Niu? O que eu acho bom é isso aqui, ó. Ó. Nesse. Comenta e compartilha aí. Dia a dia em plática. Tô telefona parece que tem a filmagem mais melhor que o meu, filha. Tô telefona parece que tem a filmagem mais melhor que o meu. Nesse. Deixa eu dar pelo menos três minutos aqui. Entendeu? Aperta, 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 apertando aqui, viu? Aqui. Aqui em cima, né? Tá bom, pessoal. Tchau. 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 Tchau.